O espaço estava em construção desde 2008 e, após vários problemas, finalmente foi aberto para visitas. A ideia do espaço, localizado na Vila Paiva, é contar a história do ET, que é a principal atação turística de Varginha e atrai vários curiosos que buscam entender melhor sobre o suposto aparecimento da criatura em 1996. Na época, três meninas disseram ter visto o extraterrestre em um terreno baldio. Além do ponto turístico, o local terá finalidade educativa, com um planetário que vai exibir filmes educativos e o histórico do caso do ET de Varginha. A história será contada em painéis suspensos e vídeos em nove televisões instaladas nas mãos de ETs lúdicos, criadas pelo artista plástico Gleyber Piva. O ponto turístico será batizado com o nome de Radialista Galvão Conde, em homenagem ao jornalista que faleceu em 2017 e foi um grande nome para a divulgação da cidade.